Música 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 Finalmente o outro é para estar fechado. Finalmente estou de volta. Música 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 Para os livros pessoais, académicos, estou agora a fazer a minha biografia, estou lá no nível de medicina. E então tive que focar um pouquinho mais naquilo que é o meu desenvolvimento pessoal, não é? Mas agora vou voltar a focar naquilo que é a minha carreira artística e dá tudo de bom. Ok, ok. E o que é que nos trajes neste EP? Fala-nos mais um pouco, produção, composição... Olha, o EP titula-se Libeca, está composto por seis músicas, seis faixas musicais, das quais foram produzidas por Alenny e uma delas, seu Boss, foi produzida pelo Elzo. Foi gravada com a P.I.Line, que é a minha produtora, e algumas faixas foram gravadas em Benguela no estúdio da Mel Moda. A direção artística foi de Samuel Clássico, produção executiva, direção executiva, Pat Kyle, toda a parte escrita, a composição e tudo mais, foi uma colaboração minha também de Pat Kyle e Samuel Clássico. Foi um trabalho de equipa, assim consegui dizer. Mas estúdio mascarização de... Ah, é! Ok. 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 Ainda, no momento que costuma ser bossa, nós hoje temos o bossa no estúdio, é pé normal, vamos fazer, porque eu gostei muito dessa musa, gostei muito da música, gostei muito da skill, gostei muito do instrumentado. Ok. A música que está fazendo, é o que está fazendo. O que é, no momento que está fazendo? É o que é, no momento que está fazendo. É o que está fazendo, é o que está fazendo. É o que está fazendo. Ok, big shoutout. Qual é a música que está fazendo? Essa música faz parte das músicas que gravaste o Benguela? Não, essa música gravei aqui. Ok. As músicas que gravei em Benguela foi o Controla, o Falso Love e o Espírito do Bem. É certo, eu tenho uma das faixas de músicas? Seis. Seis. Seis faixas de músicas. Não, fui bem egoísta. Oh, eipa! Só dei assim, dá assim, só um pouquinho pelo que é o seu mostrante. Oh! Nice, nice, nice. Na última faixa do efeito. Eipa! Tá aquilo já, né? Mostra, será que não podes mandar para dar aquele anúncio? Como que é o seu mostrante? Já vi, é? Mostra tudo. Até posso cantar umas bagagenhas de som. Ah, então vamos embora. Ah, então vamos embora. Vamos embora. Vamos ouvir Kenda em primeiro. Goste dessa música. Muito é pouco. Muito é pouco. Vamos ouvir Six Symbols do Muito é Poco que vem no EP da Kenda. Que tem a participação de Kenda se mostrou. Let's go. Legal. Dizem que eu exagero certo. Essas rappers com bar aberto. Do que faço não chegam perto. Mesmo de olhos fechados é certo. Eu só falo de barras, não falo de palas. Todas me batem, falo de palas. Quando tu ladras, não ouço nada. Armadas nem pites, cadelas do sala. Então, rala-se as real. Meu cachê é mais de 100 mil. Linhas tão quentes ficam sobre eu. Todo ganjo toma boileu. Vocês se batem, eu tô ativo. Vocês se matam, eu tô aqui. Eita rara com atéu. Ei! 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 Let's go! Boa! Ahho! Mano de andar queijo!